Abriu! Vem por tudo na Globo! Ei, vocês! O Guilherme tá falando aqui no rádio! Não, a Guilherme tá falando na televisão! A Guilherme tá falando aqui, deixa eu falar também? É... Já volto, tá bom? Pode parar, vem no rádio! De 15 estreia a sua nova novela das nove, de Miguel Falabella! Pare! Como é que você tá fazendo aqui? Como é que eu faço, gente? É... Como é que eu faço mais por aí? É muito mais daquele, gente! Hein, meu filho? Homem, cala a boca, Maria de Mina!